E depois de uma série de demissões na indústria de todo o país, o Ciesp diz que não há mais onde cortar nas empresas de Rio Preto. Isso refletiu nos índices de demissão, que desaceleraram. Mas, por outro lado, tem empresário que já está pensando em repor as vagas que foram fechadas. Nas indústrias, o trabalho segue um pouco tímido ainda. Nesta de autopeças para veículos, o ritmo começou a dar uma acelerada nos últimos meses. Segundo o diretor da empresa, já faz um tempo que nenhum funcionário é demitido. Na verdade, ele até pensa em contratar mais para atender a demanda. Então já tomamos um processo de entrevista e teste. Devemos, agora, nesse mês mesmo, contratar um, dois funcionários para começar uma nova linha que a gente está desenvolvendo, que é mineração e agricultura. O Vander está passando por testes aqui na empresa. A expectativa é que ele seja efetivado como torneiro mecânico. A ancianidade é muita, né? Porque o desemprego atualmente está, a crise está brava, né? E se der tudo certo, vai ser o mais novo contratado que tem? Se Deus quiser, vamos ver aí, né? Tornecendo para dar tudo certo, né? E é essa queda nas demissões que o setor das indústrias vem sentindo nos últimos meses. Segundo o Cagé de Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, só em Rio Preto, a indústria fechou junho com um saldo de 205 demissões. Já em julho, foram fechados apenas quatro postos de trabalho. Isso vem acontecendo porque as empresas já não têm mais o que demitir. Ela já está enxuta, a operação está cada vez mais enxuta, fazendo mais com menos. Os postos de trabalho já estão bem otimizados dentro da empresa. Então, o empresário está acreditando numa melhora, segurou tanto a contratação. Eu conheço empresários que estão segurando para não contratar nesse período. No setor da construção civil, o resultado foi bastante animador. Este é o único segmento que teve um saldo positivo. Em junho, foram 129 demissões. Já no mês seguinte, foram 78 novos postos de trabalho. No setor de serviços, o saldo de demissões também foi menor de um mês para o outro. De 362 demissões em junho para 155 em julho. O dono desta loja de imóveis em Rio Preto acredita que o mercado está retomando fôlego. Ele diz que as vendas já começaram a aumentar e, por isso, não vai mais precisar demitir funcionários. Então, vamos segurar mais e agora, partindo para os quatro meses, final do ano, com certeza as coisas vão encaixar e voltar no que era. E a esperança do empresário é que feche o ano com saldo positivo de contratações, faturamento, crescimento da indústria. Obrigado. Obrigado. Obrigado.